Eu venho para o ateliê todos os dias, porque o ateliê para mim é tipo um templo, né, é um templo, um templo onde eu venho e fico e vou arrumando ele, aí de repente vou pegando uma coisa, vou vendo isso, vou desenhando e aí começa, então é meio que também, tem todo um ritual. E como eu estava com algumas pesquisas de alguns artistas concretos, eu resolvi que de alguma maneira eu queria usar esse nome concreto. E o blonde, é porque o blonde tem essa coisa da loira, do cabelo, dessa coisa mais pop, dessa coisa mais da moda e é uma coisa que me encanta muito. Eu acho isso super over e muito engraçado. E aí como são duas coisas completamente opostas, eu acho que tem a ver. O meu trabalho vem disso, assim, né, eu gosto de músicas muito antagônicas, de filmes e de coisas na mesma intensidade. A coerência não é mais a palavra que eu usaria hoje para determinar a minha pesquisa, ah, eu tenho que ser uma pessoa coerente. Não é mais coerência, sim algo que vai sendo provocado pela vida e você vai aceitando ou não. Então eu meio que deixo essas possibilidades todas abertas. Não existe mais a cor ideal e sim as possibilidades ideais para aquela situação. Então, como pintor, nesse caso, né, abriu muito a possibilidade e enriqueceu muito a minha palheta. Muito. Porque eu fui buscar cores que não eram nem tintas usadas para fazer aquilo que eu faço, né. Então eu tive uma pesquisa mais técnica, uma pesquisa quase que física, assim, da cor, de saber como ela se comporta em tal situação, se eu colocar tal coisa. Eu pinto hoje, faço uma pintura que é óleo sobre linho e a pessoa olha e fala, mas parece uma cenigrafia, parece um plotter gigante. Então, do que a gente está falando? A gente está falando do óleo sobre tela? Não. Está falando do plotter? Não. A gente está falando de uma outra coisa que nem eu sei, mais ou menos. Eu sei o que eu quero fazer e eu sei para onde eu quero apontar, mas é uma coisa que eu não sei, assim, uma hora aquilo faz sentido, mas para fazer sentido você tem que ir para trás e ir para frente. Esse movimento eu faço muito. Vou buscar muita referência no passado e vou muito para o futuro. Fico tentando coisas que ninguém tentou e fico indo atrás de coisas que ninguém mais tenta. Então eu fico fazendo esse vai... Não existe esse tempo cronologicamente correto da arte. Ah, isso é a novidade, isso é o máximo, isso é o mais legal. O que existe é... O que você faz com tudo isso que está sendo colocado? Porque o passado faz muito sentido para mim. E o presente? Lógico, eu estou vivendo e eu quero o futuro. Então o que é o meu presente? Eu acho que é meio isso. Então por isso que hoje eu não me entendo mais. Muita coisa caiu. O Leonilson diz uma coisa ótima, são tantas as verdades. E são mesmo, né? Eu acho também que eu venho de uma geração que tudo já foi muito discutido, tudo já foi muito colocado de uma maneira muito complexa e aí depois aquilo foi rebatido. Então eu acho que o momento hoje é de você fazer algo que realmente diga sobre o seu tempo, como sempre foi feito, mas que tenha alguma coisa de pessoal. Porque eu acho que a gente já viveu também o momento das coisas que não eram mais pessoais, da escala, do que foi feito em massa. Isso é importante, eu estudei, eu sei, mas na hora que eu fazer o trabalho eu junto outras coisas, sabe? Eu junto tecnologia e amor. São coisas meio que eu vivo agora, né? Eu gosto de resgatar uma parte mística da arte e ao mesmo tempo eu vou buscar o que há de mais sofisticado para fazer o trabalho, que são tecnologias, que são coisas que eu não teria como fazer antes. Eu tenho uma relação com a cidade agora muito mais de observador da cidade. Antes eu não tinha, a cidade para mim era um campo onde eu transitava, nada além disso. Agora já não tem mais essa relação, a relação mudou. A cidade para mim é um campo onde eu vou nesses pequenos lugares e cada pequeno lugar representa uma coisa importante para mim. E aí eu tento juntar tudo isso, que é quando acontecem essas telas que não existe mais um foco, e sim desfocos, né? Não existe mais... Lógico, existe uma vibração de um centro, mas não é mais um centro determinado que tudo acontece nele. Se você pegar um pedaço do trabalho, ele representa o trabalho. Diferente do limite que não tinha como, ele era um todo. Daí a forma geométrica me ajuda nisso, porque ela vai fazendo layers, uma vai misturando com a outra. E isso dá essas intersecções mesmo da cor que não aconteciam nos outros trabalhos, porque onde eu terminava uma cor e começava uma outra. Então era muito do que eu estava vivendo também, né? Onde terminava uma coisa, agora não. Tudo vem ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, tudo pode acima de tudo. Não existe o mais importante e o menos importante. Tudo acontece junto, assim, com a mesma intensidade. Só que chega uma hora que se você não para e fica quieto, solitário, pensando, escrevendo, desenhando, pintando, tentando organizar isso tudo que você engoliu, não existe. E o ateliê nesse momento é o lugar.